Olá pessoal, na palestra de hoje nós vamos continuar com mais métodos utilizados em fenologia. Só arrumar aqui. Prontinho. Então existem momentos que não é necessário você quantificar exatamente o que está sendo produzido na floresta. Você pode também ter o caso de que existem muitas árvores altas e dificuldades demasiadas em termos de espaço, tempo e dias que você pode trabalhar. O objetivo do estudo é a correlação, por exemplo, da fenologia com o clima. Quando se usa a correlação não interessam os valores absolutos, interessam as variações de aumento de uma variável em relação a aumento ou diminuição de outra. E estudos de comunidade não detalhados também não exigem uma grande precisão ou uma grande quantificação do que está sendo produzido em termos de quilogramas ou números. Nesses casos podemos utilizar a presença e a ausência. A porcentagem das plantas que tem botões, como um valor para ser colocado nos gráficos. Em cada data vai ter um número e aí vai formar uma série de dados com o eixo Y a porcentagem de indivíduos e o eixo X as datas. Isso poderá ser porcentagem de indivíduos ou espécies. Uma outra forma é o código de Fournier. Nós vamos entrar em detalhes aí do que é isso. Vamos supor, por exemplo, que você tenha esse tipo de quantificação para o que acontece na copa da árvore em termos de botões florais. Então a árvore não está com botões, código zero. Aqui, ó, código zero sem nenhum botão. Você não sabe qual é a porcentagem exata, mas você sabe que está menos de um quarto da copa com botões. Então você dá código 1. Depois você dá... Você sabe que tem entre um quarto e dois quartos da copa com botões. Aí você coloca código 2 e assim vai até chegar aqui. Copa está muito bem de botões e você coloca código 4. Se for um único indivíduo que você fez a fenologia dele e para uma única data, a porcentagem de Fournier, que está aqui a fórmula, vai ser a soma dos códigos para uma fenofase na população com N árvores. Mas beleza, é só uma árvore. Então vai ser... Se ela estiver com código 1, por exemplo, vai ser 1, né? Soma dos códigos para uma fenofase na população com uma única árvore. É 1 dividido por 1, que é o número de árvores, vezes 4, que é o máximo que poderia ter. Então você sabe o que vai dar isso, né? É 1 dividido por 1 vezes 4. É 1 dividido por 4, vai dar 25%. Os mesmos 25% aqui. Vezes 100, né? 25%. Essa fórmula funciona para quando tem uma população com mais de uma árvore, né? Então vamos supor que tenha uma árvore com código 1 e mais uma outra árvore na população com duas árvores, também com código 1. Então a soma dos códigos vai ser 2 dividido por 2, que é o número de árvores, vezes 4, que é o máximo que denota que eu poderia dar. Então é 2 dividido por 8. Corta por 2, dá 1 quarto de novo, vai dar os mesmos 25%, vezes 100, né? Então, embora tenha duas árvores, as duas estão com a mesma porcentagem aqui, vai dar mais ou menos 25% de atividade. De intensidade de fournier, perdão. Agora vamos supor que eu tenha uma árvore com código 1, uma segunda árvore com código 1 para botões e uma outra com código 4 para botões. Tem duas árvores mal de botões e uma árvore bombando, né? Como dizem. Então eu vou ter 2 mais 4, 6. Como eu tenho 3 árvores, qual é o meu máximo que eu poderia ter? 12, né? Então eu tenho 6, soma dos códigos, né? 4 mais 1, mais 1, 6. Dividido por 3 vezes 4, 3 árvores, máximo 4, 12. 6 de 12 é 50%. Então, essa população está com a porcentagem de fournier de 60% de atividade. Pegaram as ideias? Bom, agora, um método que eu pensei, tendo em vista algumas coisas. Só uma sugestão de método um pouco diferente. Aqui está o que mais ou menos pode acontecer com uma árvore qualquer num dia qualquer, num lugar qualquer em termos de fenologia. Enquanto as flores, ela pode ter botões, pode ter flores em antese, e ela pode estar sem flores. A mesma coisa para frutos e para folhas, certo? Então, são 9 fenofases. A diferença aqui é que aquela fenofase, aquele valor que era zero, a ausência da atividade, eu transformei em uma fenofase. Aqui, 100, zero. Isso facilita um pouco quando você depois quer separar só as plantas que não tiveram flor, só as que não tiveram fruto, ou aquelas totalmente descidas. Vocês vão entender do que se trata isso. Beleza. Aí eu bolei um sistema de códigos assim, adaptados, né? Ausência de vento. Continuei colocando lá o zero. O 1 é mais frouxo aqui, eu posso ter uma margem de erro maior. Se tiver de 1 a 33%, é 1. De 34 a 66, é 2. De 66 a 99, é 3. E aqui, o evento aparecendo em 100%, ou seja, 4. Por que que funciona assim? Porque aqui, quando for para botões, flores e antese, eu consigo, eu até posso me atrapalhar aqui, será que tem 99 ou tem 100? Agora, quando a árvore está completamente sem folhas, isso fica muito claro. Então, é uma forma de quantificar melhor o que acontece com as folhas. Certo? Agora, vamos ver o seguinte. Vamos seguir adiante. É uma situação prática. Lá estão as plantas, as datas, né? 2002, 2002, até um pouquinho lá, final de 2002, até 2003. Tem uma arvorezinha lá, sem nada. Depois, essa arvorezinha vai ter alguns botões florais, depois ela vai ter alguns botões e a tese. Depois, mais adiante, ela vai ter frutos verdes e folhas novas. Vamos ver como ficaria. Aí, ó. Uma coisa importante desse método é que eu sei que aqui é flores, e eu sei que essa primeira caixinha se refere a botões. Então, embora não esteja escrito aqui, eu sei, né? E aqui eu sei que essa caixinha é para as flores em antezim, e aqui eu sei que essa caixinha é para a ausência de flores. Ou seja, lá o quanto tiver de ausência de flores, eu vou colocar aqui. Então, como fica? Olha só. Só flores, vamos olhar por enquanto, só para essa data aqui. Não tem nenhuma flor. Então, é zero. Não tem nada. Para botões. Também não tem nada para a antezim. E está 100% da copa sem nenhuma flora. Então, o 4 vai aqui, significando 100%. Certo? Segunda data. Apareceu metade da copa com botões florais. Aqui que eu coloquei, na caixinha dos botões, aqui, dois. Flores em antezim ainda não tem. Então, qual é a diferença aqui? Está metade da copa sem flores e metade da copa com flores. Botões, no caso. Então, ficou assim. No dia 7 de janeiro, tem a metade com botões, mais ou menos, e a metade com antezim. Aí, eu coloquei 2, 2. Se metade, mais ou menos, tem antezim, metade, mais ou menos, tem botões, quanto por cento da copa está sem nada? Zero por cento. Toda copa tem alguma coisa, a parte da copa que está sem nada é zero, né? E aí, terminou a floração no dia 21 de janeiro, são círculos agora. E aí, não tem mais as flores, os xzinhos aqui. Não tem mais as flores, e agora é zero para flores com botões. Zero para flores abertas, né? Em antezim. Se não tem nenhuma flor, voltou a ter 4 lá. Terminou. Acabou a floração. Frutos, nunca teve, nunca teve, nunca teve. E aqui no dia 21 de janeiro, toda copa ficou com frutos novos, estou nela. Então, é 4, é 100. 100%. Se toda copa está com frutos novos, zero por cento da copa está sem frutos. Então, fecha aqui. Folhas, a mesma coisa. E a mesma coisa aqui, E assim eu vou fazendo, por uma primeira planta, um único indivíduo aqui, todo histórico do que aconteceu com a planta, com os códigos. Aí, eu tenho que fazer uma planilha de campo. Eu bolei uma planilha de campo, que funciona assim, ela vem totalmente em branco. Certo? E aí eu dei um zoom lá naquela parte amarela, vou mostrar como é que ela funciona. Embora não esteja escrito nada naquela parte amarela, eu sei que a primeira coluna, diz respeito à identificação do indivíduo. Então, é o indivíduo 1. Até eu posso escrever aqui, ou até imprimir aqui, depois mais 9 linhas para 2, mais 9 linhas para 3. E agora, eu simplesmente inverti a matriz que se chama. que as informações eram colocadas assim. A primeira data aqui era assim, e aí usava mais uma linha, mais 3 colunas, mais uma linha, mais 3 colunas. Agora só, mudei um pouco, empiliei. Agora é assim. Agora a primeira linha, a primeira linha é a linha do indivíduo e da data. A segunda linha, é o número do indivíduo e a célula dos botões. Aí eu vou colocar aqui, código para os botões. Então, lá vai ficar lá em cima, indivíduo, data, indivíduo 1, e o valor que eu tiver que colocar para botões. Não está nada escrito, mas eu sei, na minha cabeça, eu sei mentalmente, que o primeiro valor aqui é botões, florizante, tese e vai, assim, nessa sequência. Aqui já foi uma coisa que me falaram, um professor lá do UFSM me falou, nossa, por que você não coloca direto a porcentagem? É de economizar tanta informação, tanto raciocínio. Não, poderia colocar a porcentagem, mas essas regiões de incerteza, elas parecem funcionar melhor. os códigos 1, 2, 3, 4, do que colocar, tem 56% de flores. Seguindo o raciocínio, como fica a minha planilha? Preenchida agora, só que com uma coluna a mais aqui, em amarelo. Pensem que tem essas três colunas preenchidas, e nove linhas preenchidas. Dez linhas, né? Porque aqui tem o cabeçalho. Então, indivíduo 1, dados coletados, para seteiro e dezembro. 004, o que significa? Sem botões, sem flores, em antese, totalmente sem flores. A planta também está sem frutos, sem frutos maduros, então ela está completamente sem frutos. Código 4. Folhas novas, sem folhas adultas, sem, totalmente o que? Sem folhas. Então agora, depois eu posso fazer uma filtragem no Excel, e buscar só as plantas que estão com a copa, completamente sem folhas. Como aqui é 100%, não é 66% a 99%, lembrem do que eu falei anteriormente, eu tenho certeza que eu separei as plantas, que estão completamente decididas. Se eu utilizasse, os códigos de Furnier, como originalmente propostos, aqui ó, de 75 a 100, para código 4, eu jamais separaria as plantas, que perderam todas as folhas. Pegaram o pulo do gato? Então, quando eu inventei isso aqui, eu separo, aquelas que tem uma grande quantidade, da copa, 100 folhas, nós poderíamos receber 3, lá na caixinha das 100 folhas, lembrem, e, daquelas que estão, completamente sem folhas, que é uma diferença, né? Se ela está, até com 67%, 70% sem folhas, e ela está, totalmente sem folhas, é uma diferença. Pensando nessa caixinha, ó, nessa caixinha aqui de baixo, que é a caixinha das 100 folhas. Aí passou o tempo, o que aconteceu no dia 24 de 12? Apareceu, de 1 a 33% de botões, de 1 a 33% de florenzinha em tese, então, nós devemos ter de 66 a 99%, código 2, perdão, nós devemos ter de 34 a 66%, aqui, ó, sem flores. Então, aqui, mais ou menos 33, mais ou menos 33, dá mais ou menos 66, aqui ficaria mais ou menos 33 a 66, tem muita margem de erro, né? Percebo, sem folhas. Aí, a planta continua sem frutos, e as também sem folhas, continua a mesma coisa. Lá no último mandato, o que aconteceu? já perdeu os botões, então, tem mais botões, tem de 1 a 33% de florenzinha em tese, então, tem de 66 a 99% da copa sem flores. E aí, apareceram frutos jovens, né, imaturos. Se apareceram, a caixinha destinada a dizer o quanto falta de frutos, também tem que diminuir, né? Aqui sempre tem que formar 4 dentro de cada fenofase. Então, percebam, 1, 1, mais 2, 4, 0, mais 1, mais 3, 4, dentro da fenofase. Qual que é a fenofase? Flores. Frutos, 1, com 3, 4, 0, 0, 0, tudo 4, 4, e aí, brotou a planta, ó, de 30 a 60% com folhas novas, folhas adultas é zero, e, de 30 a 60%, também, 66, sem folhas. Essa é uma forma de mostrar o que está acontecendo ao longo do tempo. Por que é legal esse tipo de forma aqui de mostrar o que está acontecendo? Porque isso aqui depois vai ser exatamente como eu vou digitar os dados na planilha do Excel. Não vou modificar em nada a minha ficha de coleta de dados no campo com a planilha do Excel. E depois, uma série de operações no Excel vão ser facilitadas com a planilha nessa situação, tá? Tem que manjar um pouco do Excel aí para entender depois o que acontece. Se eu fizesse a planilha desse jeito aqui, ó, eu ia ter 3 colunas para falar o que acontece numa mesma data. Ia complicar bastante o entendimento depois e fazer os gráficos, tá? Porque, geralmente, nos gráficos vai uma coluna para cada data. E aqui tem 3. Então, essa aqui é a melhor forma que eu já consegui até hoje bolar para você fazer isso aqui. Depois eu coloco uma coluna só para dizer qual que é o indivíduo, qual que é a data, e quais são as fenofases aqui. Eu posso colocar uma coluna falando a fenofase botões é 1, flores e antese, o número dela é 2, a fenofase sem flores é 3, a fenofase frutos maduros e maturos é 4, a fenofase frutos maduros é 5, a fenofase sem frutos é 6, a fenofase folhas novas é 7, 8 aqui e 9. Aí, imagina no Excel, lá no alto filtro, eu tenho indivíduo 1 até 7.000, eu tenho fenofases aqui para cada indivíduo e eu tenho os dados. Eu posso fazer as filtragens, eu quero pegar só os dados do indivíduo 1. Aí vai vir só 7 linhas, 9 linhas, porque é o 1. Eu posso pegar só botões florais. Eu posso pegar só a fenofase 8, folhas adultas. independente de indivíduos, vai pegar só as folhas adultas em vários indivíduos. Vejamos mais um pouco aqui, como fica a planilha com muitos indivíduos e muitas datas. Então aqui, tenho dado de um indivíduo para uma data. Aqui. Aí, tem um monte de indivíduo aqui com dados. coloquei isso representado por esses pontinhos. Aí, o indivíduo 25. Lá está o que aconteceu com ele. Depois, o indivíduo 1.233. Lá está o que aconteceu com ele. E aí, depois, vai passando o tempo, porque passa muito tempo. Podem ver que passou de 2.000 para 2.008. Tem uma grande matriz com dados. No campo. Essa é a planilha do campo. Eu vou digitar ele exatamente assim no Excel. Só vou, talvez, criar mais uma coluna aqui para dizer a coluna do que se refere a senofases. Daqui a pouco eu mostro o arquivo do Excel, vai ficar tudo claro. E aí, ó. só um texto para vocês entenderem do que eu estou falando aí. Vocês podem ler depois. Aí, tem uma planilha preenchida. Com mais colunas. Vejam que mudou a planilha. Essa é uma planilha que eu realmente já utilizei. Tem a coluna do indivíduo. E aí, é necessário nove linhas para ter toda a informação que ele vai ter nas fenofases. Então, aqui é botões. Aqui é antese. Aqui é falta de antese. Aqui é frutos imaturos. Aqui é frutos maduros. Aqui é falta de frutos. E aqui é fenofase e folhas. Falham vários indivíduos. Eu chego ao último indivíduo aqui. Quatrocentos e sete. Aí, vejo essa outra coluna. A coluna da espécie. Então, o indivíduo um é da espécie vinte e um. Prunus. O indivíduo quatrocentos e sete. Eu lembro até hoje os códigos. É Patagonula. A espécie. Um habitat. Tudo da mesma floresta que é o morro. Morro do Sirrito, por exemplo. Local número dois. Esse indivíduo pertence às espécies suprimidas. Do subosque. Esse indivíduo é um. Ele é um indivíduo emergente. Esse indivíduo tem de expressão zocórica. Esse indivíduo tem de expressão autocórica. Esse indivíduo tem de diâmetro de vinte e três. Esse indivíduo tem de noventa e nove. E agora o pulo do gato. As fenofases. E aqui as datas. Junho, por exemplo. Em vez de colocar lá a data. Eu posso colocar junho. Junho, julho, até dezembro. E aí os códigos. Então eu vou ter uma matriz bastante grande aqui. Mostrando tudo. O que acontece. Aí depois eu posso vir. Filtrar só a fenofase 1. Ele vai pegar esse 1. Vai pular. Vai pegar esse. Independente do todo o resto. Os indivíduos. Posso pegar só 4. Ele vai pegar só esses códigos aqui. E esses aqui. Já vou mostrar o que a gente pode fazer miséria com esse tipo de banco de dados. Então agora eu vou mostrar o banco de dados para vocês. E ver como é que funciona tudo isso. Então, esse é um banco de dados. Que eu utilizei durante o mestrado e doutorado. Bastante amplo. Bastante vasto. Vocês vão ter uma ideia do que trata isso aqui. Percebam aqui onde eu estou. Eu vou baixar aqui. Para mostrar o tamanho que tem aqui. Lá onde eu estou. Vou baixar mais rápido. Então aqui tem dados fenológicos. De 600, 700 árvores. Durante 4, 5 anos. Para todas as fenofases. E ainda para 3 locais. Coleta de dados. Tem muito dado aqui. Bem de lá à esquerda. Vocês podem ver o cabeçalho. Que eu já vou mostrar para vocês. Bom, agora eu vou aumentar. Para a gente ter uma ideia do que trata isso. Deixar bem grande mesmo. Para que. Fique claro aí. Que eu vou mostrar. Eu tenho que ver uma coisa. Eu tenho que ver. O que está aparecendo no. No programinha aqui. Deixa eu ajustar aqui. Para não atrapalhar vocês. Aqui né. Acho que agora aqui. Eu consigo ver tudo o que vocês vão conseguir ver na apresentação. Bom, beleza. Então, indivíduo 1. Como eu havia mostrado na outra planilha. Aqui só muda um pouco. A gente pode vir aqui e ver. Lá na coluna B. Indivíduo 3, indivíduo 4, 5, 6. E aqui vai embora. Aí tem outras coisinhas aqui. Aqui é a espécie. Então, indivíduo 1 é da espécie 1. Indivíduo 2 é da espécie 2. Indivíduo 3 é da espécie 55. Indivíduo 4 é da espécie 4. Certo? Local. Extrato. Dispersão. Altura. Se é uma espécie pioneira. Uma espécie. De outro tipo. Tamanho da planta. Se ela está próxima a uma clareira ou não. A areia da clareira. E aqui sim. Interessante. É a fenofase. Então, não esqueçam disso. Essa é a coluna da fenofase. A coluna S. E ali os dados. Junho A. Primeira coleta de junho de 2000. Segunda coleta. Junho B de 2000. Sempre que eu apareço aqui. Aparece lá. Mostra o que está acontecendo. E assim vai. Julho. Julho. Vai. E aqui entra 2001. Janeiro. Primeira coleta. Agora vejam as linhas. Fenofase 1. Botões florais. Para a planta número 1. Em junho. Zero. Fenofase 2. Antese. Zero. Ausência de flores. Quatro. Então, toda a copa não tinha nada para essa planta. Certo? Agora o pulo do gato. Vamos fazer o seguinte. Vamos filtrar agora. E percebam aqui. Só passar para cá um pouco. Percebam. Que ela está toda preenchida. Tudo é informação fenológica. Altamente relevante para o trabalho. Atentem lá direita. A barra de rolagem. Como é grande o trabalho. Muitos dados digitados. Agora beleza. Já deu para ver. Mal mexe lá o quadradinho. Voltamos. Voltamos. Chegamos onde nós queríamos. Tem uma coluna só para me dizer que fenofase que é. E tem uma linha só para dizer que é fenofase, botões florais. E tem lá mais à esquerda, lembre-se, uma coluna e uma linha que me dizem. Uma coluna e nove linhas, perdão. Que me dizem que são os dados do primeiro indivíduo que eu coletei na floresta. Primeiro indivíduo que aparece lá. Coletei. Vamos fazer assim. Agora vamos pegar e fazer uma filtragem. Por fenofase. Vamos filtrar só botões florais. Florais. Ok. E agora vamos ver aqui. Já mudou. Tem muitas plantas que não tem nenhuma presença de botão. E eu sei que eu estou filtrando porque fica azul aqui. Aqui tem uma planta que está muito bem. De botões. Toda copra. E aí a gente pode ver o que acontece. Agora vejam só. A esquerda. Indivíduos. Como cada indivíduo tinha nove linhas e eu filtrei só para a linha de botões. Fica somente uma linha filtrada e oito linhas excluídas. Todas as outras fenofases estão excluídas. Só me interessa botões. Aí veja como organiza os indivíduos. Porque oito linhas some e existiam nove por indivíduos. Fica uma. Fica certinho aqui. Os indivíduos até o quanto de indivíduos tiver. E todos os dados deles pronto. Para você fazer uma regressão. Com aquele código de fenologia em relação ao tamanho da planta. Posso mostrar tudo isso se eu quiser. Vamos ver. Mostrar o mais importante. Agora vou fazer uma filtragem. Vou criar um gráfico. Para essas plantas. Eu vou selecionar aqui. A quantidade grande de dados. Até. Dezembro de 2003. E vou para baixo. E vou embora. Vou ver até onde posso pegar. Até aqui. Ctrl C. Copiei. Vou criar uma nova planilha. E vou colocar um Ctrl V. Olha aí. Que belezinha. Vou aumentar para vocês enxergarem melhor. Só botões. Só botões. Eu sei que é botões florais. E os códigos. Agora eu sei que tem. Na linha 2. Os dados da primeira planta. Então. Da linha 2. Até a linha 408. Agora aqui eu posso colocar uma fórmula. Qual a soma. De A2. Até a. 408. Vai dar uma noção. De quanto foi produzido. Somando todas as plantas daquela comunidade. Na primeira data. Lembrem. Para botões. Pronto. Está ali. Vamos arrastar. Para todo ano. Anos. Vários anos. Pronto. Agora vamos fazer um outro esquema aqui. Que é copiar essa primeira linha. Ctrl C. Colar lá embaixo. Colar aqui. Ctrl V. Vamos ver se ele vai fazer. Pegar tudo isso. Vamos ver. Inserir. Um gráfico. Vou pegar direitinho. Fazer direitinho aqui. Pronto. Agora vamos lá de novo. Desculpa o pequeno. Gráfico de linhas. Será que eu tenho que fazer uma outra coisa? Tem que fazer isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Só ver se ele vai fazer depois. Aí. Tá. Agora eu já sei o que vai fazer. Saquem só. Eu vou fazer um gráfico. Mostrando toda a atividade fenológica. Para botões. Ao longo de quatro anos. Para todas as plantas. Só para botões. Aí. Aí. Já está pronta a figura para o artigo científico. Se você quiser. Passe de mágica. Toda a informação fenológica de botões florais. Para quatrocentas árvores. Ao longo de quatro anos. Foi organizada em cerca de cinco minutos. Eu vou salvar só para ficar bonitinho aqui. Junho. Agosto. Outubro. Novembro. Janeiro. Março. Cada pico aqui. É um pico de atividade de um ano. É uma primavera. E assim está lá. 544 somas de código. Só que isso não é. Porcentagem de furnir. Vamos calcular a porcentagem de furnir. Só para mostrar para vocês como é que faz. Com dados mesmo. Qual é o máximo que eu poderia ter dado aqui de valor. É igual. Aqui eu vou calcular a porcentagem de furnir. Peraí. Vamos fazer uma coisa. Vamos criar uma linha aqui. Criar ela aqui. Vamos inserir. Vai ser igual a isso aqui. 22. Dividido por. 4 vezes 407. Por quê? Porque o máximo de botão que qualquer planta pode ter é 4. E o número máximo de plantas que eu tenho é 407. E aí lembrem lá da fórmula. A porcentagem de furnir é igual. Soma dos códigos de todos os indivíduos da população para uma mesma data. Lembrem. Estou na data A. Coluna A. Junho. Dividido por. N indivíduos vezes 4. N é 407. E aí. Se eu colocar um parênteses para fechar a fórmula. Pronto. Agora, isso aqui. O que é 0,01? É 1%. Não é? Está calculada a porcentagem de furnir. Eu posso aqui, ó. Multiplicar por 100. Vamos ver. Para dar em porcentagem certinho. 1%. Beleza. Pronto. Furnir, ó. Que maravilha. Olha só. Tudo porque a minha planilha de coleta de dados, ela é uma planilha igual a planilha que eu vou usar para fazer os gráficos. Sacaram? Esse aqui é o pulo do gato. Então, lembre-se que antes tinha valores grandes lá, ó. 500. Está passando aí, ó. Esses valores embaixo na linha 412. São os valores brutos. Agora aqui são os valores da porcentagem de furnir. Então, vejam, ó. A porcentagem de furnir vai de 0 a 100, como qualquer porcentagem. Eu tenho a porcentagem de botões florais de 400 plantas ao longo de 4 anos. Calculadinho, bonitinho. Como nos gráficos que vocês vão ver nos artigos de fenologia. Geralmente, na linha X, tem as datas. Na linha Y, é no eixo Y, porcentagem de furnir. Então, vocês podem ver que é uma comunidade que, nos seus maiores picos de botões florais, ela chega a 30, 35% no máximo. Podem ver, ó. Março, abril, julho, os invernos rigorosos no Rio Grande do Sul, Tchê. O que mais que vocês querem ver? Vamos ver qualquer coisa agora aqui. Só pra mostrar como funciona. E funciona legal, viu? Modéstia à parte. Tá. Ah. Isso é uma comunidade geral. Vamos fazer a fenofase 1. Botões florais. Para uma espécie. Vou pegar só uma espécie. Vou pegar a cupânia. Só pra mostrar antes uma coisa pra vocês. Antes de se preparar por espécie. Eu posso mostrar pra vocês como fazer as coisas aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar todas as fenofases. Bonitinha de novo. Aí eu vou... Eliminar aqui, ó. Tudo que é informação que eu não quero. Inclusive aqui. Excluir. E aqui, ó. Até essa aqui. Vou tirar fora. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Só aqui, ó. Tá. O que que é isso aqui, ó? Indivíduo. Fenofase. E um monte de colunas e linhas em brancos. É a planilha de campo. Ó. Só falta colocar os dados. Eu posso imprimir aqui, ó. Até o final. Organizar e imprimir de forma que caiba direitinho. Que é dados pra cada grupo de plantas. Não separe dados do indivíduo. Numa folha. Começa numa e termina numa outra. Faço bonitinho que fecha aqui. Eu tenho a planilha prontinha. Eu posso até tirar isso aqui da planilha de campo, ó. Tirar essa coluna. E aí eu sei que o primeiro dado aqui é botão. Que é antes. E aqui é sem flores pro indivíduo 1, pro indivíduo 2. E aí. Da forma como eu coletei os dados, eu digito aqui. E é a forma que vai sair os gráficos. É disso que eu tava falando. Vou voltar tudo. Acho que era aqui que eu tava. Feno fase 1. É. É. Bueno. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Só por uma espécie. Espécie 7. Ó. Só espécie 7. Os indivíduos que compõem a espécie 7. São esses. Só botões. E aqui sendo fases, ó. Quer dizer, só botões. E aqui os dados, ó. De novo. Tudo aí, ó. Agora, o que que eu faço? Pra fazer o gráfico dessa espécie. Control C. Levo lá. Control V. E aí aqui é o mesmo procedimento que eu já mostrei. Certo? Faço o gráficozinho da espéciezinha. Bonitinho. Pronto. Resolvido. Grande sacada é pegar os dados aqui, ó. Uma planilha que te permite colocar todos os dados. Pegar qualquer dado que você quiser. Agora vamos ver uma coisa que eu posso fazer também, ó. Pra espécie 7, ó. Posso fazer o seguinte. Será que plantas maiores produzem mais botões? Tem aqui o tamanho das plantas, ó. Control C. Aí vamos largar lá. Control V. E aí vamos brincar um pouco com os dados aqui, ó. Vamos pegar... Janeiro de 2001. Até janeiro de 2002. Control C. E olha o pulho do gato aqui, ó. Inserir uma célula, uma coluna. E criar uma soma. Soma de botões. Ou... Produção. 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 Nessa nova planilha. Vamos fazer aqui, ó. Aumentar pra vocês verem. Olha só agora o que eu faço. Igual. Soma. Soma anual. Anual. Por indivíduo. De botões. Aí vem aqui, ó. Uma planta que não produziu nenhum botão. Arrasto. Abaixo. O que que é o 5? É uma somatória, né? Na linha. Ou seja, pra planta 1. Todas as suas datas. Um resumo do ano que aconteceu com a planta. Aí vejo a barbadinha na hora de eu fazer uma regressão, ó. Inserir. Dispersão. O que que acontece? No eixo X está quem? O tamanho da planta. O diâmetro da planta, ó. Tem uma planta gigante aqui com 286. Está aqui, ó. E aqui a soma do que essas patagonulas, as guajuviras, produziram em termos de botões florais ao longo de um ano, né? Que vai de 0 a 6 em códigos de Fournier. Não transformei em porcentagem, tá? Poderia transformar em porcentagem, aí. Trabalhar com a porcentagem. Aí aqui, ó. Posso vir adicionar uma linha de tendência. Fazer uma regressão linear. Mostrando qual é a relação que existe entre o tamanho das plantas e a sua produção de botões florais. Parece haver uma relação positiva, né? Só que o R² é baixo. 9% somente da produção de botões é explicada pelo tamanho da árvore. Por que será, hein? Porque tem uma planta aqui, ó. Que ela não é tão grande, mas produz muito. Vamos tirar essa planta. O que acontece? Olha lá, ó. O pulo do gato aí, ó. Tirei um Outlier, que é uma planta que é pequena, mas produz muito. Ela pode ser favorecida, né? Era uma com C.A.P. 130. Deixa eu ver se eu lembro que planta é essa. 130. 130. A planta 336. Essa planta estava perto da borda da floresta. É, exatamente. Era uma planta bem na borda. Pegava muita luz. Lembrei dela. Está no Morro Tabor. Local número 2. Ó, perceba que tem plantas em dois locais aqui, ó. Aí agora aumentou, ó. Existe uma relação explicada de 40%, praticamente, da produção em função do tamanho. Ou seja, plantas pequenas quase não produzem. E as gigantes aqui produzindo muito. E é assim que eu vou filtrando os dados, produzindo vários gráficos aí, já bem prontinhos, né? Eu nem gosto muito de trabalhar com Excel, viu? Eu gosto de trabalhar com outros programas. E geralmente eu tiro daqui do Excel, que foi onde originalmente eu fiz a planilha no ano de 1999. Eu tenho mais de 15 anos isso aí. E aí agora que eu trabalho em outros programas, eu só colo lá, já fica direitinho também pra trabalhar lá e fazer uns gráficos mais bonitos do que esses gráficos aqui, né? Mas o Excel é interessante pra trabalhar. Não estou dizendo que é uma porcaria. Eu só gosto de fazer os gráficos em outros. Certinho, vamos... Tem mais uns 15 minutos aí, eu vou mostrar mais alguma coisinha, mais algum truque. Peguei Patagonula. Eu posso separar... Ah, aqui, posso separar as que estão em clareiras, ó. Fazer o gráfico pra elas. Aquela série aqui, ó. Que eu tinha criado. A porcentagem de Fournier. Essa série aqui, ó. Esses números aqui, eles podem já ser correlacionados depois com as variáveis climáticas. Quanto choveu em junho? Quanto choveu em julho? Já tá prontinho também pra fazer uma correlação de espirma com dados climáticos. Para isso, basta fazer aqui, ó. Vou pegar só um pouquinho pra mostrar. Ctrl-C Criar uma outra planilha e colar especial. Colar especial, transpor. Aí ele já coloca, ó. Claro, aqui faltou fazer uma coisa que é clara especial, transpor. E os valores. Ok. Lá, ó. Aí, às vezes, vem uma série temporal aqui de precipitação, né? Já vai poder fazer também aqui, ó. Correlação entre precipitação e tecnologia. Pegaram? Beleza. Então, esse banco de dados, ele é imenso, ele tem toda a informação necessária, já pronta pra fazer análise. E a vantagem dele é que ele você filtra o que você quiser quase aqui dentro, tá? Tem algumas limitações, é claro. Pois isso eu bolei em 99, já tem um tempão, eu nunca mexi mais em termos de inovações. Mas ele faz o basicão aí do que você vai precisar pra escrever qualquer trabalho de fenologia. E pra fazer várias análises, inclusive resumos do que foi produzido no ano. correlacionar com variáveis que as árvores possuem. Aqui o tamanho das árvores. Aqui você pode fazer testes de média, ó. Isso aqui também já tá prontinho pra você fazer testes de média em alguns outros programas. Por exemplo, o extrato, né? Será que produzem mais? É, aqui a gente pode até colar lá. Vou mostrar só, vou mostrar aqui. Ctrl C. Ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Seja, deixa. Ah. Apareceu um pouquinho. Vou tirar umas coisas fora aqui. Eu queria que voltasse aquela plantinha lá. É. O que você vai fazer? Vou tirar uma coisa aqui. Descobar aqui. É só salvar com outro nome pra não ter nenhum problema de estragar isso aqui. Teste. Areia de trabalho. Inserir. Aqui vai ser o extrato. Olha só. Ctrl C. Ctrl V. Deixa eu ver se só mudando aqui já faz, ó. Já fez, ó. Ah. Calma, hein. Calma, calma. Sem pânico. Aqui, ó. Ah, não. Esquece. Esquece. Aqui. Extrato e produção. Agora vai. Aqui os extratos, ó. Por exemplo, o que que é isso aqui, né? O que que é extrato 1? São plantas emergentes, no caso, do céu da floresta. Aqui que é extrato 2. São plantas do céu. E aqui as plantas suprimidas. Aquelas que não pegam muita luz. Então, eu cruzei o que, ó. Eu cruzei a informação fenológica do que foi produzido no ano em relação à posição que as plantas ocupavam na floresta, ó. Aqui eu posso fazer um teste de médias depois. Comparando médias, produção anual. Quer dizer, tem esse dado de formia, né? Não tem a ver com o que a planta realmente produziu, mas... Dá pra explorar vários aspectos, né? Dos dados. Sendo que, quando eu fui na floresta, eu procurei sempre... Pegar muitos dados das árvores, né? Por dispersão de sementes. Eu posso cruzar fronteiras aqui. Acho que dá tempo de mostrar um pouco isso ainda. Vou cruzar uma fronteira que é o seguinte. Fenofase 1. Tirar a espécie, ó. Todas as espécies. E... Pegar só as zocóricas, ó. Só dois. Então, eu peguei só botões florais, fenofase 1. Só as zocóricas. Aqui. E aqui, das espécies, ó. Posso filtrar ainda mais quais as espécies zocóricas. Dois. Só... As cupanias, as vernalis, que eu vou botar. Né? Nessa situação. E eu posso aqui, ó. Tem os extratos ainda, ó. Posso separar mais ainda, se eu quiser. Posso separar por locais. Se ela é pioneira, se ela não é. Se ela estava numa clareira. A área da clareira. Posso fazer regressão aqui. Isso aqui tudo eu já fiz, né? No doutorado eu fiz várias coisas com esses dados. Bom, pessoal. Eu acho que... Eu gosto muito de mexer nisso. Mas acaba começando a ficar cansado. Beleza, né? Deu pra pegar o que é um banco de dados fenológicos. Como ele funciona. Quer dizer, como é o meu banco de dados, né? As pessoas têm liberdade pra inventar o que quiser no Excel, né? E aí, a partir disso, eu vou fazer várias análises, né? Esse é um banco de dados fenológico aqui. Não tem informação climática. Vejam. Não tem informação. Como organizar tanta informação, né? Como organizar isso aqui, ó. Tem que ter um método. Tem que tentar colocar linhas, colunas, de forma que se extraia só informação importante. E aí, consiga entender o que está acontecendo. E fazer os gráficos, né? Finologia é uma ciência que trata muito dos gráficos. Então, nós estávamos aí, no banco de dados. E eu mostrei o arquivo pra vocês. Da onde eu passei das planilhas originais pro Excel. Considerações finais pra hoje, então. Um grande problema na floresta é visualizar as copas das árvores, né? E, às vezes, olhar o chão da floresta ajuda, né? Você está com dúvida se é um botão floral que está lá em cima ou se é um fruto novo. Acontece muito isso. Principalmente no primeiro ano que você faz a fenologia de uma comunidade de árvores, você vai ter dúvida. Colete no chão. Desde que tenha certeza que aquele botão veio daquela árvore, ou se for um fruto novo, você vai poder coletar com uma lente, realmente tirar dúvida, e preencher sua ficha. Uma outra coisa é, eu sempre preenchi as fichas a lápis. e deixava em branco quando eu tinha dúvida. Então, depois você pode corrigir essas coisas. Qual software escolher pra analisar dados e pra tratar dados? Bom, eu já mostrei, né? Uma boa pergunta, viu? Vai depender muito do software que você está acostumado a tratar, lidar com ele, pressa também. Por exemplo, a maioria das pessoas estão acostumadas com alguns softwares, então a tendência é a não utilizar esses. Eu não sou de mexer em muitos softwares, eu mexo em 3, 4, mas eu procuro mexer bem naqueles que eu conheço. E eu sou muito exigente em termos da interface gráfica. Por exemplo, esse software que eu estava mexendo agora, não gosto muito, não tem muita possibilidade de fazer bons gráficos. Já existem outros como estatística, que faz gráficos muito melhores. E também as análises, né? Tipo, o Excel não vai fazer uma regressão múltipla, por exemplo. O Excel não vai fazer séries temporais, mas só se você souber ali trabalhar com alguns, ela não vai fazer. Os melhores softwares que são considerados o SAS e o R, né? Só que a interface gráfica, pelo menos do SAS, eu achava não tão legal, não. Você vai ter que saber programar, aí é complicado, né? Eu sou um péssimo programador, confesso isso. Só que no momento que você faz um programa, você não erra tanto nas análises, como usar um programa que vai te ligando para os menus, certo? Então, tem esse porém aí. Por exemplo, estatística, ele é ótimo, considero ótimo, mas ele te deixa errar. Já, se você tiver que programar no R, no SAS, uma análise, se você colocar uma coluna errada, algumas coisas erradas, ele não vai seguir adiante. No estatística, às vezes, você faz errado mesmo. E agora tem uma parte aí para entender os dados, que eu não vou comentar agora, vou deixar para uma apresentação futura. E fica um abraço aí para vocês, espero ter ajudado. E aí 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 Obrigado.